Ah, contagem pública do voto, ah, é meu direito pelo qual eu vou lutar. Nossa, tem dia aqui que o Calbi me pega logo cedo, eu fico assim, tô meio tonto. Ai, vem Calbi, Calbi, cantei, cantei, deixa eu limpar ali, ai, a gente leva um susto atrás do outro nessa vida. Parece quando a gente chega na cidade proibida que é Brasília, a cidade proibida, sabe aquela cidade proibida da China e Brasília, com a harmonia dos poderes, juntou o executivo com a toga, eles fecharam e fizeram a cidade proibida, e no meio passamos os deputados, metade foram colocada pela Kiriririri, que bonitinho. Ai, vocês conseguiram o congresso? Ai, de novo Meu Deus Eu sei que o Carniça 39 Plantou um pé de azeitona Oliveira E perguntou em seguida Quando vai dar uva com a boquinha mole? Sempre com a boquinha mole Que nojo Nojo Quando vai dar uva? O Joãozinho lá no fundo da sala Gritou Quando tu fica honesto Ai, que bonita A companheirada entra em transe Fala, nós vencemos O amor venceu Não, que venceu Ai, que bonitinho Já no Egito Já falaram que deram falta de uma pirâmide Pensa que é só caneta Que leva caneta Deram falta de uma pirâmide Em compensação Apareceu uma piranha Ai Essa é a lei da compensação Pede uma coisa Ai, gente Imagina você Que na Ucrânia Sabe na Ucrânia Oh, se sei Oh, se eu sei Que tem aquele boneco De estimação Do ocidente Isso Na Ucrânia Na Ucrânia O Ministério da Justiça Nossa Parece o nosso Um feito por outro O Ministério da Justiça Propôs abrir os presídios Para que os malas Os condenados Fossem lutar contra a Rússia Mas eles falavam assim É perigoso da metralhadora Para eles Não vai que eles viram de lado Então vamos dar par Eles vão lutar com o par de perder Ai, que bonito Eu falei Não precisa nem ir tão longe Aqui no Brasil Também estão abrindo os presídios Mas falam que eles é que escaparam Quantos saíram Quantos saíram Nem te conto E o nome do líder do comando vermelho Sumiu misteriosamente da lista de procurados Ai, quando ministros visitam complexos da maré Quando mulheres de traficante visitam ministérios Isso é a prova final e cabal de que O amor O amor venceu na cidade proibida Ai, eles fecharam em muralhas O executivo do partido da TOC se uniu Não fala Ninguém solta ninguém Porque se cai um, cai todo mundo E os melancias assistindo tudo Com uma esperança Respeito 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 Pilantra Mas pilantra Onde tem um ladrão Ela tá com uma faixa apoiando Espera Olha o tamanho do olho Espera E a filha maconheira Foi lá beijar a mão do Papa Que Papa é esse? Ai, vai viver esse mundo e vou voar Ai, a esquerda vai em transe Espera Canta o hino Canta o hino Fafá Conta o voto, Binha Se contar o voto, nem eu entro Ai, que bonitinho Caxia, você tá brigado com a gente O que tá acontecendo, Caxia? Você brigou com a gente Eduardo Gomes Quando vocês vão reencarnar e pôr ordem no galinheiro A gente é democrático Não, vocês não são democráticos Vocês são pilantras E só entram porque tem Bukkeli deu outra bordoada E falou assim É impossível acabar com a criminalidade Em governos que são sócios dela Hahahaha Parece que tava falando com o Brasil e bonitinho em El Salvador que as pessoas lá veem os votos não fica na salinha secreta vem ele agora saiu o resultado oficial e final teve mesmo oitenta por cento dos votos ai praticamente o mito aqui mas a tiriririririr não falou que não é falou que não é esse falou que não é é e ele Também tem maioria no congresso Mas a maioria é verdadeira Não a maioria da... Que metade entrou pela... Ai, que bonitinho Que bonitinho Claudinho Leite Apresente-se Tem voto impresso O boca de veludo É você que é o retrocesso Contagem pública Do voto tem que ter Sem roubalheira Vamos vencer Aêêê Olha aí Para comprar a sua camiseta Da contagem pública dos votos E a sua caneca Tá aqui nas descrições Se você quiser Da Esperança A Patrícia faz também Tá aqui nas descrições do vídeo E da Constância também Tá aqui nas descrições do vídeo A Patrícia lá de Porto Alegre Manda tanto a camiseta Quanto a sua caneca Para o Brasil e para o exterior Isso é ótimo Isso é muito bom Isso é muito demais A contagem pública Do voto É meu direito Pelo qual eu vou lutar Que bonitinho Que bonitinho Onde estou Onde estou Chorei Ai Aqui a proposta Do Cleitinho Ai Cleitinho Como você chama Eu chamo Cleitinho Ai Se você não falasse Eu era capaz de desconfiar Adivinha Fez a proposta Da contagem Igual da Binha Ai Tem coisa mais pilantra Que a Binha e seu charuto amestrado Elas tem uma convite O que você acha disso amor O que você acha disso amor O que você acha disso amor Que bonitinho É Que vai ter voto sim Impresso Mas não é pra você ver É só se precisar de uma auditoria Igual da Binha Igual da Binha Viu 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 Todos Tem mais pilantra Ô Você nem imagina Eles não querem perder A Tiri Entendeu Porque dia 25 Na Paulista Eu com a minha camiseta Da contagem Pública Dos votos Já sei que vai ser gigantesca Até o Kinder Ovo Do Milen Falou que vem Ele não quer perder Os aplausos Daqueles que ainda Acreditam nele E não perceberam Que ele é um Kinder Ovo Amigo do Clinton Quem tinha que vir Mesmo era o Bukele Esse sim Tinha que vir Esse não é Kinder Ovo Nem amigo do Clinton Muito pelo contrário Por isso que as pessoas Querem derrubar O O O Bukele Mas adoram O Kinder Ovo Do Milen O sistema Adoro o Kinder Ovo Do Milen Porque a surpresinha Vai vir Depois Que bonitinho Tinha que vir O Bukele Imagina O Trump também Podia aparecer Só para uma batida De cabelo O que você foi fazer Lá Ou eu bater o cabelo Lá eu saí Do palanque E fui embora Só fui bater o cabelo Parabéns para você Nessa data querida Para mim mesmo Muitas felicidades Muitos anos de vida Porque eu mereço Porque eu mereço 61 aninhos Um bebê Uma criança Dizem que fica bom Quando chega o meia nove Meu tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Constituía minha alegria Que o luxo da cidade Quer roubar Tá aqui Tá aqui Esse aqui É o Alfridon O tuiuiu Mato Grossense E esse aqui É Justino Búfalo Marajara A missão deles É muito nobre Soltar os presos Políticos do Brasil Da farsa Do oito de janeiro Bem como outros Presos políticos Como o Daniel Silveira E tantos outros E alguns mais Tá certo? Essa é a nossa missão E vocês sempre serão Lembrados E a caravana A caravana De araras Já tá pronta Pra dia 25 Eles vêm em caravana Unidos Venceremos E vem com adereços Com tudo assim Que eu gosto Eu quero aproveitar E agradecer Quem contribui Que pode contribuir Com esse canal Caso você queira E possa contribuir Com ele O pix desse canal É Contatodeoposo Arroba Gmail.com Contatodeoposo Arroba Gmail.com Simples assim Simples assim E aliás É o e-mail Com o qual Você pode falar Comigo E me chamar Pra fazer Esse show Que eu faço Aqui um pouco Mais longo Na sua casa Na sua empresa Na sua Enfim Na sua cidade Tá certo Contatodeoposo Arroba Gmail.com Eu sei que o Filho do Carniça 39 É 39 É 39 Dirige um time De futebol Na fronteira Da Venezuela Com a Colômbia Vai ver um time De carreiras Não é mesmo? Aí a Mercúrio Vai lá cantar E ventão E a baby Aparece Só pra cantar Cósmica E ela fala Ai Vai tá chegando Apocalipse Apocalipse Não Em Santa Catarina O MST Tentou Interromper Uma estrada Levou uma surra E desapareceu Pessoal Não é democrático Pessoal Igual Uns Imigrantes Na Itália Em Nápoles É Em Nápoles Eles quiseram Enriquecedores Culturais Eles quiseram Aprontar Em Nápoles Ai A maravilha Local O Rama Deu uma surra Neles Mas tão Bindada Que eles Fomos embora Eles decidiram Não continuar Malavito Em Nápoles Nós já temos A nossa Não precisamos De você Parece o Filho Do Netanyahu Nossa Ele tá num apartamento Com o companheiro Dele em Miami De 5 mil dólares Por mês E você achando Que ele ia Da onde Em casa Vá Em casa Não gosta Ele tá lá Em Miami Ah bonitinho Tomando café Brincando Não é bonitinho O filho Do Netanyahu Né E o pessoal Batendo palma Igual O Alberto Bate palma Pro Kinder Ovo Tudo me leia Ai meu Deus Do céu Que bonita E o Texas Está fazendo A sua Própria Fronteira E estão Criando Um Um Acampamento Militar Ali Ah com O VD Que não sabe Nenhum De tá Que a Colocou lá Ele falou Onde eu estou Não falou Nada Mas os texanos Não estão Voltando Um milímetro Parece os agricultores Da Europa Ai Europa A Europa Agora chora Pelo preso Morto Na Rússia Ai Como eles são Bom Até 2012 Ele era um Puta De um De um Terrorista E agora Que Entendeu Que estão perdendo A guerra Na Ucrânia Que estão perdendo É Que estão perdendo Em todas As Frentes Precisamos arrumar Um herói Anti-Putin Ai Que bonitinho Ai Os patriotas Vamos Chorar Ai Os patriotas Como eles enchem o saco Também Eles Entendem Legam Eu quero Eu quero como sempre Agradecer Muito Muito obrigado Meus anjos Da guarda Zenith Silvestre Claudinho Leite Que em vida Dedicaram O seu talento A este canal A mim Muito obrigado De coração Muito obrigado Felipe Gimenez Pela contagem pública Dos votos Meus amigos Médicos Paulo Zubaran Que nunca se venderam Os laboratórios Muito obrigado De coração Muito 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 obrigado A você que está aí Pelo que você faz E Diz pra mim Muito obrigado De coração Pela audiência Por tudo Muito obrigado Sim Então se abraçados Muito Abraçados Até amanhã Se Deus quiser Ele há de querer Com o manto de Maria Que nojo Ai 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 Que nojo Tudo de bom pra vocês Até amanhã Se Deus quiser Muito obrigado Tchau gente Fui com tudo Au revoir Tchau